O transporte público de Três Lagoas vai voltar a operar a partir da próxima segunda-feira. Depois de quase um ano sem o serviço de transporte público, na próxima segunda-feira o serviço volta a funcionar na cidade. A empresa Rabone foi contratada pela prefeitura depois que a administração municipal rompeu o contrato com a empresa aviação Três Lagoas que queria receber do município pelo período em que o transporte ficou suspenso devido à pandemia da Covid-19. A previsão era de que a nova empresa contratada iniciasse os serviços em dezembro, depois em janeiro, mas devido à necessidade de adaptação dos ônibus, somente agora em fevereiro é que o transporte público volta a operar. Por conta da compra, aquisição dos aparelhos, que tem que ter um aparelho de cartão eletrônico, então isso aí está demorando as instalações, as entregas dos aparelhos e a gente optou por fazer o vale-transporte, tanto o vale-transporte escolar como o vale-transporte normal, impresso, que é em papel, que também está confeccionando, não chegou ainda, vai chegar aí no máximo até sexta-feira, e então por conta disso a gente adiou para início dia 7 de fevereiro. Segundo o empresário, a empresa sempre teve experiência na área de transporte de fretamento e agora vai iniciar no serviço de transporte coletivo. A gente atua no fretamento, eu tenho mais de 30 anos no fretamento, mas o transporte urbano a gente acompanhava de perto, mas é a primeira vez que vai atuar. Vamos caprichar, tentar fazer o melhor possível, prestar um bom serviço, a população precisa do transporte, a gente vê necessidade, e vamos começar dessa forma, com o vale impresso, e quem não tiver até segunda-feira adquirido o vale-transporte, procure com o valor em espécie, paga-se direto para o motorista, que vai ser transportado também normalmente. A empresa já definiu os valores da passagem em Três Lagoas. O vale-transporte normal é R$ 4,00 e o estudante é R$ 2,00. E o idoso continua com a gratuidade e vai continuar no primeiro momento entrando pela porta traseira, até quando se instalar os cartões eletrônicos, aí vai entrar tudo pela porta da frente também. Vocês começam com quantos ônibus? Vai operar em sete ônibus agora de início, são 14 linhas, né? E vai dividir em sete ônibus. Vai atuar de horas em hora, cada bairro, início em bairro. Vai ter linha específica do centro para o shopping, já está determinado. E vai fazer o rodízio na cidade durante o dia, de hora em hora. Qual que vai ser o horário da linha para o shopping? Ele vai se iniciar a partir das sete da manhã e o último horário é às 23 horas. A partir da próxima semana, será instalado um contêiner adaptado aqui ao lado do terminal na Praça Senador Ramstead. Aqui neste local, as pessoas poderão comprar as passagens para poder utilizar o transporte público. A integração para o usuário trocar de ônibus com destino aos bairros sem pagar uma nova passagem, será na Praça Ramstead. O bairro centro vai ter a integração, né? Quem vai se deslocar do centro para outros bairros, faz a integração. E via shopping, via jupiá e via distrito também. Vamos atender o distrito, né? Em vários horários. E essas linhas e os horários, vai estar tudo disponível no site da prefeitura. O empresário explicou que as linhas vão continuar praticamente as mesmas que antes. É praticamente tudo a mesma linha. Teve algum ajuste de horários, que o shopping, inclusive, nos solicitou para mais horário. Tanto mais cedo quanto mais tarde. A gente esteve lá e vamos atender eles nesses horários solicitados. E o restante é praticamente a mesma coisa. Os mesmos horários, o mesmo bairro, tudo. As demais empresas que prestavam serviço, assim como o departamento de trânsito, sempre alegaram que culturalmente os moradores de Três Lagoas não tinham o hábito de andar de transporte coletivo. A gente tem notado nesse tempo que não tinha o transporte público, que a população sofre com isso, né? Tem muita gente que precisa desse transporte. A gente teve a solicitação da prefeitura para participar disso e estamos aí. Vamos fazer, vamos fazer o melhor. Vamos ter aí o telefone para sugestões que alguém nos passar. A gente sabe tudo da necessidade, né? Mas, de repente, tem alguém que dá mais ideia para a gente implantar novas linhas e novos horários para atender para a população vir trabalhar e se deslocar com mais firmeza, né? E aí E aí E aí Obrigado.